Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que tolo fui eu que em vão tentei raciocinar Nas coisas do amor que ninguém pode explicar Vem nós dois vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender Deixe esse outro alguém Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois Mesmo que depois Mesmo que depois Só um novo amor Só um novo amor Pode a saudade apagar Música Música